O Morro O Morro O Morro pede passagem O Morro quer se mostrar Abram alas pro Morro Tamborim vai falar É um, é dois, é três, é cem É mil abatucar O Morro não tem vez Mas se darem vez ao Morro Toda cidade vai cantar O Morro O Morro O Morro O Morro O morro pede passagem Morro quer se mostrar Abram alas pro morro Tamborim vai falar É um, é dois É três, é cem É mil, ó, vai tocar O morro não tem vez Mas de darem vez ao morro Toda a cidade vai cantar